Ainda dá tempo de deixar um bom dia e a gente linda, última quarta-feira pra nós, quartou, calor, né? Hoje parece que a gente tá brincando com o colé, que a gente faz uma atividade ou outra, a gente dá um jeitinho ali e aí quando vê já tá derretendo, né? Dá calor aí, gente, na cidade de vocês? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, desistir, graças a vocês, as dicas, os conselhos, a compra do ventilador de teto. Recebi muitas informações dizendo que é arriscado, perigoso, que os modelos não funcionam, não dá vazão, sabe? E que seria melhor um outro tipo. Então eu vou buscar, não sei, eu não sei o que vocês acham daqueles circuladores fininhos, que aí eles ficam mais compactos, dá pra encaixar tipo um cantinho de guarda-roupa, porque o meu ventilador, ele é gigante, né? Um darmo gigante. Eu acho que ele ocupa tanto espaço, sabe? E acompanhando os comentários de vocês no direto, sobre ar-condicionado portátil, gente. Eu, Mari, eu não acho válido, porque o ar-condicionado portátil, ele tem que ter aquela tubulação, né? Por mais que a tubulação seja sanfonada e você consiga guardar dentro dos armários, eu não acho tanta vantagem. Eu acho melhor colocar, então, um fixo lá. Mais uma dica que eu gostei aqui foi o ventilador torre, sabe? Ele é fininho, em formato de torre. Vocês estão falando muito bem dele e parece que ele não ocupa espaço, né? Você encaixa ali no cantinho do guarda-roupa e quando for usar, você tira. Vou procurar, vou procurar aqui pra ver se me encontra. Chora não, bebê! Chora não, bebê! É, tá escravoto! É, que é o que é o sato. Olha como isso é o que é o sato. É, 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 que é o sato. Gente, eu chamei Charlotte. Olha ela aqui. 3, 2, 1, tô aqui! 3, 2, 1, tô aqui! 5, 1, tô aqui!